Vocês estão curtindo? Ela é bandida Só quer o Brennin porque trafica Quem tá no plantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo Doida pra fuder comigo Porque eu tô de bico Caí na noite só dá os traçante Mais empolgado pra fudir um velho e banque E as patricinha que sobe não é brincadeira Fica à vontade com os amigos da bineira Eu tô na atividade Fumando seu pesadinho Cheio de maldade De pé sair de radinho E essa maluca não sai do meu pé Vou ter que tacar depois do meu plantão Naquele acesso do bebo já é Que ela se amarra e senta pra ladrão Então senta No calibre que tu gosta Joga esse bundão Tipo o Bebe Perigosa E tu sai da voz No calibre que tu gosta Joga esse bundão Tipo o Bebe Perigosa Tá de pentão Alombrado logo Minha Pepeca pisca Só não fiquei emocionada Com antes do Vigares DJ Brennin é cruel Fode bem DJ Brennin é cruel E o Fode bem minha bucetinha E se eu pedir com jeito ele goza na minha boquinha E se eu pedir com jeito ele goza na minha boquinha Hoje eu vou dar Eu vou dar Vou dar para o Brennin Porque ele tá de AK Eu vou jogar Hoje, hoje, Jay Brennin Vou jogar fé no Brennin Porque ele tá de AK Hoje, hoje, Jay Brennin